Oxi! Oxi! Cadê a Diva? Ela é diva, 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 diva sim Ela é gata, 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 tá Eu sou diva, 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 diva sim Eu sou gata, 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 tá Quando chega na escola, a galera toda grita Lá vem ela chegando, ela é sempre uma diva Admina só no recalque, os mano na gritaria Vai linda, 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 linda Vai linda, 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 linda Sou soldiva sim, e daí? Beleza é o meu lema O sol nasceu para mim, ser down não é um problema As mina só no recalque, os mano na gritaria Vai linda, 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 linda 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 Ela é diva, 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 diva sim Ela é gata, 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 tá Eu sou diva, 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 diva sim Eu sou gata, 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 tá Quando chega na escola, a galera toda grita Lá vem é ela chegando, ela é sempre uma diva Sou bela e muito gata, arraso por onde passo Sou linda, 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 linda Sou linda, 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 linda Sou, sou diva assim e daí Beleza é o meu lema, o sol nasceu para mim Ser dao não é um problema Sou bela e muito gata, arraso por onde passo Sou linda, 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 linda Sou linda, 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 linda Sou linda, 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 linda Sou linda, 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 linda Tchau, tchau.